Eu estou passando aqui só para anunciar para vocês que o meu amigo Túlio, ele trabalha com listas IPTV, tá bom? Com o SimPlay, caso você se interesse em ter uma lista completa de filmes e séries e entretenimento para você passar nessa quarentena O contato dele vai estar aqui na descrição do vídeo, caso você se interesse é só chamar ele no WhatsApp E ele vai estar fazendo um texto acessível para todos vocês, tá bom? Então vamos para o vídeo E aí pessoas, beleza? Iraldo Barbosa, canal Investicard, sejam todos muito, mas muito bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal No vídeo de hoje eu quero falar sobre os cartões Orocar E, ou cartões virtuais do Banco do Brasil, tá bom? Eu já vi aqui nos meus vídeos sobre os cartões virtuais do Banco do Brasil, muitas pessoas com dúvidas acerca da configuração Acerca da senha, acerca de algumas coisas aí, acesso ao Orocar E, através do aplicativo Orocar Mas eu quero mostrar para vocês como ter acesso aqui no aplicativo da conta corrente, tá bom? Então, desde já, já quero te pedir que já vai se inscrever no nosso canal Já vai deixando o seu joinha, compartilhando o nosso vídeo E venha fazer parte aqui da comunidade Investicard, tá bom? Então nós vamos entrar aqui, vou entrar com a minha biometria E quero mostrar para vocês, esse vídeo é muito, mas muito rápido, tá bom? Nós temos aqui algumas formas de termos aqui acesso a esse Orocar Primeiro aqui na página principal, você vai clicar aqui em cima do seu cartão E você vai ver aqui, tá vendo? Orocar E Aqui você pode clicar nele, aqui quando clicar nele vai pedir a senha de 6 dígitos do cartão, né? Que a senha de 6 dígitos é a mesma senha do cartão principal Vou digitar ela aqui E você vai ter acesso às configurações do cartão de boa Aqui, ó, você tem acesso às configurações podendo aqui configurar ele, ó Você pode configurar Lembra que tem gente que venceu a data, né? Por exemplo, aqui tá 17 de 7 de 2020 Tá quase vencendo Se ele venceu a data, você vai vir aqui, ó E vai jogar uma data pra cima, pra frente E vai colocar aqui e dar um avançar Pronto Você já modificou a data dele Por que, pessoal? Tá acontecendo muito de ter algumas pessoas que têm esse cartão Que ele ou ela criou E agora o cartão, o que que aconteceu? O cartão, ele expirou Ele venceu a data Teve gente que bloqueou o cartão aqui, ó Tá bloqueado, tá bom? Tá vendo? Ó, seu cartão foi bloqueado com sucesso Ou seja, tá bloqueado Aí você tá tentando usar ele, não tá conseguindo Vem e desbloqueia ele Pronto, está desbloqueado O limite dele, você pode vir aqui no limite dele E configurar o limite dele também Você fecha Você fecha aqui e vem Por exemplo, nesse aqui já é outro cartão Esse aqui já é outro cartão Tá bom? Essa é uma opção de você É, está É, podendo aí É, configurar Mexer aí no seu cartão virtual Do Banco do Brasil A outra forma Aqui dentro do aplicativo Da conta corrente É vindo aqui, ó Em cartão Você vem aqui em cartão Você vê que o aplicativo Pra quem tem upgrade, pessoas Isso aqui Não é pra conta fácil Essas opções aqui não tem conta fácil Não é em todo tipo de conta É só nas contas PF Você vai vir aqui Meu cartão digital E vai vir aqui em Eurocar E Aqui em Eurocar E Ele vai pedir a senha novamente Você vai digitar a senha De seis dígitos E vai dar um confirmar Se der um confirmar Apareceu aqui As opções Tudo dele está aqui, ó Você pode também Configurá-lo aqui Da forma como que você quiser E também pode Desativar e também habilitar Pra compra no exterior Que é fora do Brasil Aí, feito tudo Que você quer configurar Limite Quantidade de transações Você pode configurar Eu quero 850 transações 850 transações Com esse cartão Você pode configurar também Eu quero uma identificação Personaliza os dados No cartão Os dados Iraldo Barbosa Você pode mudar também Eu posso colocar Investcard Ou outro nome Que eu quiser Tá vendo? Eu posso configurar Limite De 600 reais Eu posso Modificar esse limite E colocar Um limite De, por exemplo 250 reais Tá bom? Então aqui Nessa funcionalidade Você pode Fazer tudo isso Daí E Configurar O seu Orocar E Tá bom? Outra opção Essa opção Que eu vou mostrar Pra vocês Não é aqui No aplicativo Do Banco do Brasil Nós vamos lá No aplicativo Orocar Vou mostrar pra vocês No aplicativo Orocar Teve gente Que disse Que Que não Tava conseguindo Tava com problemas Então você pode Vim aqui em cartões Você vem aqui em cartões Aqui no cartão Que você tá A vocação Que já está Desabilitada Aqui ó Temos Vou pegar Esse daqui Aqui ó Temos um cartão Aqui ó Cartão virtual E nesse cartão virtual Nós podemos configurar Ele também Da forma como você quiser Tá vendo aqui O limite do cartão Aqui ó Tá vendo? Posso diminuir Eu posso Quantidades limitadas De compra Eu posso Habilitar só pra uma Uma compra Recorrência Eu posso modificar Isso aqui Semanar ou não Eu coloquei nenhuma A quantidade Eu mostrei pra vocês De boa E também posso Bloquear Após a primeira compra O que que é isso? Depois que eu fizer A primeira compra com ele Ele automaticamente Não vai funcionar mais Ele vai ser excluído Normalmente Tá bom? Então Foi esses procedimentos Espero que você tenha Aprendido aí A configurar os seus cartões Virtuais E ter acesso aos seus cartões Virtuais Só pra responder Mais uma pergunta Da galera Geralmente pessoas O cartão virtual Ele sempre vai ter A mesma senha Do cartão físico Tá bom? A senha De seis dígitos Espero que eu tenha Ajudado vocês E se inscreva No nosso canal Ajude o nosso canal A bater Algumas metas E é isso aí Tamo junto Até o próximo vídeo Um beijo Pra todos vocês Fui!